Bem, eu vou apresentar aqui agora uma solução prática para o Second Motion. E eu usei o Second Motion para mexer automaticamente a ponta do chapéu e os braços desse personagem. Sem a utilização da Física do Blender, sem a utilização do cálculo de Física. Olhar com IKey, Bone Constraint e IKey, porém também tive que criar um Empty para cada osso que eu queria que tivesse esse atraso. Esse aqui é o recurso que eu utilizei. Como a gente faz isso? Bem, eu tenho que criar um Empty, ou seja, um objeto vazio, onde ele tem uma propriedade de relação com outros objetos, onde ele tem um atraso, ele tem um slow, que você pode definir em um outro campo. Vou desenhar aqui. Nós podemos definir nesse campo quanto de atraso ou quanto de lentidão vai ser para esse Empty, para esse objeto vazio, seguir um outro osso. Nesse caso, esse objeto Empty selecionado aqui, ele está ligado ao osso principal. E assim que eu mexo esse osso principal, o que acontece? Ele se desloca também, acompanhando esse osso, porém com um atraso. E aí qual foi o próximo passo? O próximo passo foi pegar o osso que corresponde à minha cinemática inversa. Vou colocar o Octaedron para visualizarmos melhor. Pegar esse osso, que é o osso usado para a minha cinemática inversa, e eu linkar esse osso, também com Bone Constraints, a esse meu objeto vazio. Ou seja, o primeiro passo, criar um objeto vazio com atraso em relação ao objeto que ele tem parentesco, no caso esse osso principal. Mexendo nesse osso principal, o objeto vazio se desloca, porém com atraso. E qual foi o próximo passo? O meu osso, da minha cadeia de ossos, que corresponde à minha cinemática inversa, daquela cadeia de ossos, ele está ligado a esse objeto vazio. Dessa forma, eu consigo ter esse efeito aqui. A gente pode notar que o osso que representa a minha cinemática inversa, ela tenta seguir o objeto vazio, porém, esse objeto vazio, ele tem um atraso de movimentação em relação ao osso principal. Eu vou reproduzir o processo agora, criando um novo documento. Bom, é basicamente o que eu vou fazer aqui. Vou visualizar a partir do topo. Joguei a câmera para lá. Vou importar, vou importar aqui, por exemplo, vou importar esse arquivo. Vou importar, vou escalar esse arquivo, vou visualizar a textura dele, alt-z, vou rotacionar. Nesse eixo, tenho aqui uma imagem, uma textura, vou criar aqui agora uma cadeia de ossos, vou adicionar uma armadura. Por padrão, ela aponta para cima, mas eu vou editar isso agora. Vou rotacionar ela para a direção que eu quero e preciso. Vou pedir para visualizar em modo X-Ray, ou seja, raio-x, para poder sempre vê-la sobre qualquer objeto. Enfim, modo de edição, tab, vou criar agora aqui um segundo osso, e mais um, que vai servir como meu Aiki. Perfeito. Esse último osso, eu acabo com o parentesco dele, não deixo ele deformar ninguém. Esse osso, vai ser o meu osso, que vai puxar a constante da Cinematic Inversa. Então, venho em modo de edição, seleciono esse osso. Cinematic Inversa, habilitei, escolho a armadura. Qual é o osso, qual é o último osso, e o tamanho da cadeia, vamos verificar. Isso aí, mais ou menos isso que eu quero. Bom, eu tenho um Ambit aqui que eu vou apagar, vou criar um novo Ambit. Ambit, adicionar, 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 Ambit. Ele precisa estar exatamente nesse centro. E agora o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente, selecionar o Ambit, selecionar o osso da base. Vou criar um parentesco, Ctrl-P, mas não com a armadura inteira. Simplesmente só com esse osso da base. Bom, fiz o parentesco, desmarco o todo, seleciono só o meu Ambit, o vazio. Nessa parte de Relation Extras, que fica nessa guia de objeto, eu habilito o Slow Parent, ou seja, ele tem um atraso, ou uma lentidão de movimento em relação ao parentesco dele, ou seja, quem está acima dele. Pedi para ele atualizar automaticamente isso, e isso já está feito. Mas eu não acabei ainda. Por quê? Bom, vou mexer aqui para vocês verem. Olha, o vazio, ele realmente tem um atraso. Mas não é só isso que eu preciso. Eu preciso dizer que esse osso, ele vai seguir esse vazio. Como eu faço? Clico sobre o osso da Cinematic Inversa, venho também nas constantes, e utilizo a opção de Copy Location, que é Copiar Localização. De qual objeto ele vai copiar localização? Do Ambit. Vamos fazer um teste aqui. Me guiei a ferramenta de gravar keyframes, vou avançar, vou avançar 20 frames, vou descer, avançar novamente, e descer novamente. Bom, o movimento que eu quero é esse, só que eu ainda não fiz uma coisa fundamental, que é simplesmente linkar os ossos à textura. Só vou fazer agora. Enfim, vou voltar ele para a posição inicial, vou desligar a ferramenta de animação, seleciono a textura, seleciono os ossos, Ctrl P, para estabelecer a relação de parentesco, com a armadura inteira, e criação de pesos automáticos. Ele sozinho vai calcular, em relação à posição dos ossos, qual osso deforma qual parte. Enfim, vamos testar agora aqui. Bom, a gente já pode notar, que mesmo não estando perfeito, nós já vemos o tipo de deformação que nós queríamos, que é essa animação secundária.